Estamos de volta em Pedro II, o tradicional festival de inverno movimenta a cidade em torno de um dos grandes festivais que acontecem no nosso estado. A maratona de shows impulsiona a economia e principalmente o número de turistas que passam pelo município nos dias do evento. Por esse motivo a polícia militar preparou um esquema estratégico para manter a segurança. Quem tem mais detalhes sobre isso é o nosso repórter Júnior Medeiros que está ao vivo. Boa noite, Júnior, boa quinta-feira. Conta pra gente quantos policiais estarão envolvidos nessa operação. Oi Beatriz, boa noite pra você, boa noite a todos, boa quinta-feira pra o nosso telespectador. Pois é Beatriz, olha só. Na próxima semana acontece a 18ª edição do Festival de Inverno que acontece lá no município de Pedro II entre os dias 30 até o dia 2 de junho. A tradicional festa, ela reúne uma multidão de pessoas, pessoas de várias regiões aqui do nosso estado, turistas, e por isso certamente deve também haver uma segurança mais que redobrada, mais que reforçada. Por isso a polícia militar do Piauí, através do Departamento Geral de Operações, já está com o esquema de segurança preparado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Coronel Jackson Galvão, chefe do Departamento Geral de Operações. Boa noite, Coronel. Eu queria que o senhor especificasse pra gente quantos policiais devem aí compor a força-tarefa e quais as estratégias estão sendo já utilizadas pra aí, pra os dias aí de Festival de Pedro II. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Nós temos aí o Festival de Inverno de Pedro II como uma festa já tradicional do nosso calendário piauiense, como você falou, a 18ª edição. E é a preocupação nossa que esse evento seja como os demais eventos do Piauí, tenha a nossa atenção para que a pessoa que vá, o turista que vá, o próprio Pedro II que vá curtir o Festival de Inverno, possa ter tranquilidade e principalmente segurança. O nosso planejamento da Polícia Militar, nós estaremos trabalhando ali em média por dia com 200 homens, de todas as modalidades, desde a aeronave que vai fazer o policiamento aéreo, as nossas motos, nosso policiamento a pé, as nossas bases comunitárias que estarão ali para orientar, para dar as informações necessárias para a população. Onde nós envolveremos com certeza também demais forças, calculando aí que nós trabalharemos ali em média com 300 homens em dia, para que esse público, que sempre é muito grande, as cidades ficam muito frequentadas e as atrações aí se mostram, são muito importantes. E com certeza teremos ali mais um festival garantido pela segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí e pela nossa Polícia Militar, com certeza. Coronel, quais as recomendações para os turistas que devem se deslocar, turistas que participam aí, vêm de todas as partes, que devam participar aí do evento lá no município de Pedro II? Como há um fluxo muito grande de pessoas das cidades, da região, a gente sempre pede o cuidado com o trânsito, né, dirigir com responsabilidade, não fazer o uso de bebida alcoólica se for dirigir, ter cuidado com seus objetos. É uma cidade turística, né, que precisa que a gente dê um reforço muito interessante na questão do trânsito, faremos isso, mas as pessoas têm que, como eu disse, dirigir com responsabilidade. E estaremos lá para garantir que todas as modalidades de policiamento da Polícia Militar possam, como eu disse, assegurar essa segurança e que o turista, ou mesmo o cidadão Pedro Segundense, possa ter um festival de inverno com tranquilidade, paz e segurança, como foi dito. Então, em casos de ocorrência, o turista pode procurar lá as bases que estarão disponíveis para esse turista lá no município? É, como eu disse, nós teremos ali um centro integrado, é um policiamento feito de forma integrada, onde a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, as demais forças de segurança, a própria Guarda de Pedro Segundo vai estar empenhada em fazer o máximo pela segurança. E nós estaremos lá com as nossas cabines de Polícia Comunitária, que poderão servir também para informações, auxílio e que a população possa levar qualquer demanda, que nós estaremos lá preparados para atender e garantir essa segurança. Queria agradecer aqui a participação do Coronel Jackson Galvão, chefe do Departamento Geral de Operações, Beatriz. Então, tá aí, acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, lá no município de Pedro Segundo, o festival de inverno. E toda a segurança será reforçada através do Departamento Geral de Operações da Polícia Militar do Piauí. Eu volto contigo, Bia. Obrigada pelas informações, Júnior. Agradeço também ao nosso entrevistado. Então, todas as informações para você, para as pessoas que vão lá aproveitar, curtir a festa, movimentar a economia local. Está todo o esquema de segurança sendo traçado para que as pessoas fiquem tranquilas. A gente, inclusive, tem correspondente lá em Pedro Segundo também. E vamos aguardar os conteúdos, a cobertura dessa programação, o resumo das festividades por lá, para também trazer aqui para você no Conversa Franca.